Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai mostrar a execução do nosso aplicativo cliente-servidor. Bora pra aula! Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir pra você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário, ok? Certo, na aula passada então, a gente fez o cliente e a gente fez o servidor. Só pra gente ver o que está acontecendo no servidor, eu vou colocar aqui umas mensagens pra ele imprimir, como se fosse um log. Não que seja obrigatório colocar isso no servidor, mas pra gente enxergar melhor o que está acontecendo com o servidor. Porque o servidor muitas vezes, ele roda silencioso. Você pede informação pra ele, ele te responde e você não sabe o que aconteceu do lado dele. E essa, na verdade, é a ideia do servidor, que ele rode da forma mais silenciosa possível e só te responda o que você pediu. Tá, mas pra gente saber o que está acontecendo, o que eu vou fazer? Depois que eu li o x aqui, eu vou mandar imprimir localmente aqui o valor do x, tá? Eu vou mandar imprimir. Não é obrigatório fazer isso, tá pessoal? Eu só estou fazendo pra ficar mais fácil pra o nosso entendimento, ok? Então, eu vou colocar aqui mais uma mensagem de impressão, o y. Vou imprimir o y no servidor. E vou imprimir o s, ok? Isso daí, pessoal, a gente chama de log, tá? Geralmente, quando você imprime algumas coisas do servidor, na tela dele, a gente chama que você está fazendo o log do servidor pra ficar registrado, ok? Tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá, eu só vou dar aqui também um... Vou dar um barra N aqui pra depois ele quebrar uma linha. Vou colocar um barra N pro próximo ele... Pro próximo ele quebrar a linha. Fechou? Certo? Vou colocar um barra N aqui depois, só pra caso, quando tiver mais... Ah, por enquanto, vamos deixar assim, vai. Vamos deixar assim, ok? Pra gente entender. Como que eu vou rodar, pessoal? Primeiramente, você vai rodar o servidor. Então, botão direito. HomeS. Java Application. Ok? O servidor está rodando. Como que eu sei que o servidor está rodando, ó? Aqui, ó, ele está vermelho, ó. Então, quer dizer que ele está esperando alguma coisa. Ele está aqui, ó. Ele está aguardando a conexão. Até se quiser, você pode colocar uma mensagem aqui, por exemplo. Você pode colocar uma mensagem aqui, por exemplo, antes, ó. Sysout. Aguardando. Aguardando. Conexão. Então, você pode colocar uma mensagem se quiser, só pra gente saber o que está acontecendo. Aqui, ó, a conexão foi estabelecida. Vamos, então, colocar um log aqui, ó. Conexão estabelecida, ok? Só pra gente saber o que aconteceu. Então, ó. Então, vamos rodar aqui, ó. Então, ele está aguardando conexão servidor, ó. Agora, você pega o cliente e roda ao mesmo tempo. Ó, o botão direito, ROMS, Java Application. Tá. Ó, o nosso servidor apareceu, ó. Conexão estabelecida, ó. Conexão estabelecida. Então, quer dizer que o cliente se conectou e ele foi lá e conseguiu fazer a conexão. Então, ele conseguiu vincular as entradas com as saídas, ok? Tá. Então, o nosso cliente, eu vou olhar no modo gráfico, ok? O servidor, eu vou olhar aqui embaixo, tá, pessoal? Tá. Também, pessoal, dá pra perceber aqui, ó. Se você vier nessa televisão, ó. E apertar na setinha pra baixo. O servidor tá aqui, ó. Rodando. E o cliente tá aqui, ó. Ok? Se vocês precisarem, ó. Alternar, ó. Então, aqui, ó. É a tela do servidor. Aqui é o log do servidor. Aqui é o log do cliente. Eu vou deixar aqui no log do servidor, ok? Deixa eu voltar a interface gráfica aqui. Beleza, ó. Voltei a interface gráfica. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar, por exemplo, ó. 10.5. Vou dar ok. Vou digitar agora o B. Vou digitar, por exemplo, 23.7. Tem que digitar padrão americano, tá, pessoal? Quando der ok, ele vai enviar pro servidor, ó. Ó. Ele deu um erro aqui. Deixa eu ver o motivo. Tá. Ele deu um errinho aqui no next. Tá. Eu vou dar uma pausa aqui, só pra ver o motivo do erro. Já retorno rapidinho. Pessoal, retornando aqui, eu descobri qual que é o erro. O erro é o seguinte. Como eu falei nas primeiras aulas, a gente não se preocuparia nessa playlist com máscara, formatações. Então, o que que tá acontecendo? O Java, por padrão, ele usa o locale americano. O locale americano é aquele que usa ponto no lugar da vírgula. O que que tá acontecendo? Quando ele tava trafegando pela rede, ele tava empacotando e mudando o locale pra PTBR. E aí, pra brasileiro. E aí, quando chegava lá no servidor, o locale do servidor também tá americano. Aí, ele não conseguia trafegar as coisas. Tá. Então, como que eu posso forçar o locale pra evitar problemas? Tá. O que que você vai fazer? O problema é o scanner que tá dando problema, tá? O scanner que tá dando problema é porque a rede tá entregando o locale português brasileiro. Só que no Java eu tô precisando do locale americano. Então, pra dizer pro scanner, pra forçar qual é a configuração local dele, como que eu faço? Você coloca nele, entrada, entrada, ponto sete, opa, entrada, ponto, aqui, use locale. Use locale, tá? E aí, aqui dentro você vai colocar locale, vai importar o locale do Java Util, ponto. Aí, ó, ele tem alguns locales aqui, ó, certo? Ele tem alguns locales. Tá. Eu vou escolher o locale US, tá? Que é o americano, ok? Vou escolher o locale US. Vou fazer a mesma coisa no scanner do servidor. Então, daí eu vou garantir que os dois, eles praticamente estão conversando no mesmo idioma. Tudo americano, ok? Então, houve um problema de compatibilidade, ok? E foi até esse tempo que eu tava seguindo muitos tutoriais e nos deles sempre davam certo. Eu falei, estranho. Aí fui ver, tem a ver com a configuração regional do meu sistema operacional. Então, pra não ter que mexer com sistema operacional, é só colocar isso aqui, ó. Agora eu vou rodar o servidor. Primeiramente, ó. Vou rodar o servidor. O servidor tá aguardando conexão. Então, ele tá aqui, ó. No accept. Ele tá na linha 14. Vou rodar aqui agora o cliente. Rodou o cliente, ó. Vou digitar 10.5, 12.3. Ó, o que aconteceu, ó. Deu 22.8. Onde que eu posso ver? Olha o servidor aqui, ó. Ele aguardou a conexão. Ele estabeleceu a conexão. Ele recebeu o valor 10.5. Depois ele recebeu o valor 12.3. Ele somou e enviou, enviou o S, né, para, enviou o S para o cliente. O cliente veio aqui, recebeu ele e mostrou aqui o resultado final, esse aqui, ó. 22.8. Ou seja, deu certo o nosso servidor, o nosso modelo cliente-servidor. Só que a gente ficou com um pequeno problema. O nosso servidor, eu vou dar ok aqui, ó. Se você vier na televisãozinha aqui, ó. Você vai ver que o cliente terminou. Ou seja, acabou a execução dele. E o servidor também finalizou a execução dele. Isso daí não é legal. O servidor, quer dizer, eu derrubei o servidor. Ele fez o processamento e foi derrubado. O servidor, pessoal, geralmente ele sempre fica vivo, ok? Então a gente vai ver na próxima aula como fazer isso. Abraços. Até a próxima.